Amigas e amigos, passamos a manhã desse sábado, dia 27 de março de 2021, monitorando os números da pandemia. Ontem tivemos um recorde de pessoas vacinadas em Pernambuco. Foram 54 mil pessoas imunizadas nessa sexta-feira em todas as regiões do Estado. As 177 mil doses que chegaram pela manhã ao Recife foram distribuídas no mesmo dia. Isso tudo deixa claro que com a disponibilidade de vacinas, temos condições de imunizar nossa população com segurança e velocidade para interromper a aceleração da pandemia. Fique atento ao calendário de vacinação do seu município. Auxilie os idosos que tenham dificuldade em realizar o agendamento. E caso precise sair de casa, use máscara o tempo todo. Muito obrigado.